A CIDADE NO BRASIL Falemos de brocas Eu tenho aqui uma amostra dos tipos de brocas que eu tenho E talvez se possa dizer que a broca mais comum Aquela que eu, enfim, que regra geral se usa mais e que eu também uso mais É este tipo de broca Isto é uma broca de 16 milímetros A memória não falha Exatamente, 15,96 As brocas têm habitualmente Meio décimo de milímetro a menos Um décimo Elas têm sempre um pouco de diâmetro Um pouco menos do que aquilo que anunciam É o normal, o habitual Ora bem, esta broca é uma broca normal Portanto tem um encabador paralelo É uma broca de aço rápido É nova, nunca foi usada ainda Esta broca para poder ser usada É necessário que haja duas coisas importantes Uma delas é um engenho, um barbequim Que quer que seja com bastante força Porque esta broca requer uma força bastante grande É preciso que a velocidade não seja muito alta Portanto esse tal barbequim Esse barbequim ou engenho Tem que ter uma desmultiplicação bastante grande Para poder trabalhar uma velocidade um bocado baixa E a bucha tem que ser suficientemente grande Para abarcar este diâmetro Eu suponho que o diâmetro máximo que eu tenho É exatamente 16 milímetros Há casos em que é necessário fazer um furo ainda maior Por qualquer razão E então existem estes encabadores rebaixados Portanto esta zona foi maquinada De forma que esta broca Aliás possa entrar numa bucha mais pequena Esta é do mesmo tipo que esta Tem apenas um acabamento um bocado melhor Esta leva um tratamento qualquer Que a deixe um bocado negra Eu não sei grandes pormenores destes tratamentos Esta é uma broca que fica clarinha Mas ambas são de asso rápido Eu suponho que esta tem um bocadinho mais de precisão que esta Mas não é coisa que me preocupa A precisão no caso das brocas Pelo menos a mim Ora bem, esta é uma broca de 15 milímetros Um pouco mais fina que aquela Com um encabador de 10 milímetros Cá está 9,93 E aqui ela tem 14,93 Sendo de 15 milímetros Portanto ela tem menos 5 centésimas de milímetro Isto é o habitual portanto nas brocas Esta é uma broca de madeira Portanto para madeira aliás Eu suponho que esta é de ácido carbono Não tenho a certeza Não vejo aqui nada escrito Deve ser ácido carbono Portanto ela distingue-se desta pela ponta Portanto esta ponta é bastante diferente das outras E destina-se a cortar madeira Esta broca tem uma desvantagem um pouco grande E eu não gosto muito de as usar É que ela é muito agressiva para entrar na madeira Quer dizer, quando começa a penetrar na madeira Ela tenta furar brutalmente E habitualmente dá confusão Portanto ela prende o burbequim Dá fortes coices nos pulsos Por aí fora Portanto eu não gosto muito destas brocas Não gosto muito de as usar Isto num engenho em condições É capaz de se usar bem Mas eu não gosto muito de usar estas brocas Há uma alternativa às brocas para madeira Que é este tipo de broca Eu suponho que se chama broca de espada Ou coisa que eu valha Esta broca é bastante menos agressiva Porque enquanto esta tem um ângulo de ataque Que se pode ver aqui Portanto o ângulo de ataque dela é este Portanto o material está nesta posição E ela está com o material Portanto a lâmina está inclinada Em relação ao plano do material Ok? Portanto pode ver-se aqui A inclinação Este tipo de broca não tem inclinação nenhuma Portanto ela Enfim, a inclinação é de 90 graus Portanto ela avança assim Tem uma guia, uma ponta de guia E depois ela vai cortando De forma... Portanto a lâmina apresenta-se a 90 graus Em relação ao plano do material Esta broca é bastante mais controlável Para cortar madeira Para cortar aglomerados, etc Mesmo plástico Eu prefiro estas brocas Que são bastante mais controláveis No movimento Eu não gosto muito destas brocas Ok? Esta broca no entanto tem uma desvantagem Habitualmente são muito empenadas Portanto nós colocamos isto numa coluna E a ponta vai andar um bocado assim Portanto isto que a mão Num barbiquim a coisa ainda vai Mas numa coluna Isto não é grande coisa de ser usado Enfim, mas elas pelo menos fazem o trabalho delas O corte é limpinho Mas o posicionamento às vezes é um bocadinho complicado Ok? São também um bocado compridas Mas em último caso Se nos vemos atrapalhados Podemos cortá-la aqui com um disco de corte E prender aqui na bucha Este encabador aqui é sexta fase Portanto tem seis fases Habitualmente os brobiquins têm três Têm três mandibos Têm três mordentes E portanto encaixa A disposição triangular Encaixa bem aqui na hexagonal Esta aqui portanto Esta é redonda Como esta é redonda As outras são redondas Esta é outra broca para madeira Eu já usei uma vez ou outra Se não foi esta usei uma outra Eventualmente mais pequena Também não gosto muito delas Estas brocas são difíceis de trabalhar São difíceis de utilizar Com barbiquins manuais Isto com colunas grandes é capaz de ir Mas eu não tenho De qualquer forma não tenho muita experiência Mas ela também tem um plano de ataque Portanto um bocado agressivo Em relação à madeira Eu em alguns vídeos de quem trabalha em madeira Vejo usar estas brocas Mas a experiência que eu tenho Aqui é um bocadinho São um bocadinho complicadas Pelo menos para mim Têm sido um bocadinho complicadas De conseguir controlar Eu não sei Grande coisa acerca da qualidade desta broca Portanto eu comprei isto aí Num sítio qualquer Este Enfim Tem preços muito baixos Eventualmente E isso pode explicar Um pouco a falta de qualidade Esta também é de preço muito baixo Esta é de preço normal Esta é um pouco mais cara Ok? Ora bem Portanto madeira Esta Esta e esta São as que de momento Eu tenho para madeira Temos aqui uma broca Para usar em cimento Em paredes De choula Etc por aí fora Ela distingue-se das outras Porque tem aqui uma pastilha De material extremamente duro Que eu suponho que é Carboneto de tungustênio Ou qualquer coisa parecida Habitualmente são chamadas Brocas de diamante Portanto isto entra na parede Com percussão ou sem percussão E vai furando Estas brocas muito grandes Quando são usadas Tenho aqui uma ainda maior Por exemplo Esta é uma broca muito grande Eu nunca usei esta broca Nem sei bem porque é que a comprei Deve ter sido muito barata Para eu ter comprado Eventualmente o vendedor Não a conseguia rifar E deve tê-la colocada a preço baixo E eu comprei Bom, mas estas brocas muito grandes Habitualmente As pequenas eu suponho que não Mas as muito grandes Há variantes destas brocas Em que há uns furos Que começam a salvoer Aqui Atravessam a broca toda E saem aqui Na zona das pontas Pontas da broca Aqui dos lábios de corte E nestas é a mesma história Eu suponho que entra por aqui Alguros ou a sefura Não tenho nenhuma desse tipo Mas há umas brocas que têm uns furos E esses furos Destinam-se a fazer circular A fazer circular Portanto Aquele líquido de arrefecimento Que normalmente é um óleo especial Mostrado com água Portanto O fluido de arrefecimento Para Enfim Para que a broca ao trabalhar Tenha Uma quantidade considerável De De arrefecimento Na zona de contacto com o material Portanto Existe também essa variante Eu não tenho nenhuma broca Desse género Em relação a brocas Grandes e pequenas Há aqui ainda Uma outra variante interessante Portanto Esta será Uma broca normal De 6mm Esta é uma broca de 15mm De encabador rebaixado Eu tenho aqui Uma coleção De pequenas brocas Elas são pequenas No comprimento Portanto Estas brocas Que aqui estão Que fazem parte Aqui de uma caixinha Que eu normalmente Tenho uma caixinha São brocas curtas E destinam-se a ser usadas Em casos em que não há muito espaço Onde se pretende furar Portanto Às vezes Por exemplo Na fresa A minha fresa não tem muito recuo As peças às vezes São um bocado altas E eu não consigo Colocar uma broca muito comprida Porque não há espaço Então eu tenho algo Quando esse problema se põe Eu pego numa broca Enfim Não tenho mais que uma De cada medida Pego numa delas Corto-a com o disco de corte Da rebarbadora E portanto A seguir afio-as E uso-as Para aquilo que é necessário Estas brocas curtas Têm ainda a vantagem De quando se pretende Às vezes cortar Alguma coisa Que não está Por exemplo Perpendicular Em relação Ao eixo do corte Às vezes Sendo curtas Fogem menos Portanto Quando elas são muito compridas Elas tendem a fletir E a fugir E estas fogem um pouco menos Mas de facto Não podem fazer A buracos muito profundos Mas às vezes É muito importante Conseguir fazer um buraco Sei lá Um furo de 10 milímetros Acho que fará Calmamente um furo De 10 milímetros De profundidade E não ocupa muito espaço Não muita altura No engenho Portanto São as brocas curtas Em inglês Chamam-se-lhes Stubby drills Portanto Estas são as Jobber drills Não sei de onde Veio o termo jobber Enfim Job quer dizer trabalho Em geral Portanto Estas são as Jobber drills Estas são as Stubby drills Existe então A variante Long drills Portanto As brocas Compridas Esta é uma broca Que tem o mesmo comprimento Que esta Mas é muito mais fina Ok Eu tenho aí umas quantas Porque de facto Nalgumas circunstâncias Esta é de 8 milímetros 75 Suponho eu 8,75 Portanto ela tem 8,65 Deve ser de 8,75 Ora bem Às vezes é necessário Fazer um furo Muito comprido Por qualquer razão Esta broca Evidentemente Tem tendência a fugir Foge com bastante facilidade Ela é muito comprida Por vezes Elas quando rodam Não rodam muito certinhas Mas também Habitualmente Não se começa A fazer um furo louco Com esta broca O que se faz É primeiro usar Uma broca mais curta Eventualmente Uma broca de início E portanto E portanto Depois usa-se então A broca mais normal Portanto uma broca Deste tipo Apenas de menor diâmetro Que é também Mais curta que esta E depois finalmente Usa-se a broca mais longa Para fazer furos mais longos Portanto esta é uma variante Uma variante Para fazer furos muito longos É preciso um pouco Cuidado com estas brocas Porque elas partem-se Com facilidade Elas são muito elásticas Às vezes elas prendem E depois há ali Um fenómeno qualquer Que quando se dá por elas Já partiu Portanto estas brocas Tem que se ter um pouco Cuidado com elas Não pode ser muito agressivo Etc para aí fora Mas enfim Eu já fiz alguns furos E já me safei com elas Mas já vi partir uma Nunca parti Mas já vi partir uma Quando é necessário Dar-se início a um furo Por vezes não é nada A má ideia Na fresa Eu faço isto quase sempre Uso uma broca de início Uma broca de guia Esta broca não fura muito Fura apenas um pouquinho Mas é extremamente curta E muito rígida E portanto Pouco dada a fugir Quando se começa Portanto Dar-se início ao furo Com uma broca destas Ela Digamos Começa a fazer o furo Numa posição muito precisa Uma vez que ela Que ela foge pouco Deixa inclusivamente Aqui uma zona Com uma Portanto Com uma entrada Cónica Ok Como se fosse Uma espécie de um funil E a seguir Quando se usa A outra broca Ela encontra Estabilidade Exatamente No furo Que foi previamente Feita por esta Estava eu portanto A falar destas brocas E da utilização Destas brocas Como guia Para as outras Quando qualquer coisa Mandou o quadro elétrico Abaixo Suponho que Alguém ligou Coisas a mais Bom Portanto Usa-se esta broca Para dar início ao furo E a seguir A broca A segunda broca Que se usar Seja ela qual for Já encontra a estabilidade Desta aqui Ok Por vezes Quando se faz um furo Também É necessário Receber a cabeça De um parafuso Aquelas cabeças Mais ou menos Com um aspecto cónico Portanto E usa-se Esta Usa-se este Descariador Digamos assim E a função dele É fazer Digamos Fazer a cama A 90 graus Para que o cabeça Do parafuso Passe entrar Isto não é exatamente Talvez uma broca Mas é uma coisa Que se usa também Com frequência Ora bem Em relação a brocas Há aqui ainda Um caso especial Eu nunca usei esta broca Mas ela terá Isto não se percebe bem Que é uma broca Mas é uma broca Portanto Há aqui uma broca Zeca Portanto Isto é uma broca Eu já usei Um pouco mais grossas Mas esta não me atrevo Usá-la Ela é demasiado fina Esta broca Vinha num jogo De brocas Neste jogo De brocas Aqui Eu às vezes Uso isto Para coisas relacionadas Com o circuito impresso E esta broca Tem Tem cerca De três décimas De melindro É muito Muito fininha Ok Bom É um caso Um caso especial Há ainda brocas Que têm pontas Em carboneto tungstênio Portanto As brocas São maquinadas Enfim Na prática Aquilo não é exatamente Uma broca É uma base A base Tem também Estas helicoides Ok Mas aqui na ponta Tem uma forma De prender pastilhas Idênticas a esta Esta pastilha Não é de prender Em broca Enfim Enfim Tem outra utilidade Mas é uma coisa Parecida com esta Que é colocada Aqui De um lado E é colocada Do outro Ok Isto são pontas Em carboneto tungstênio Que permitem Altas velocidades Permitem Uma duração Bastante grande Permitem cortar Material bastante duro São brocas caras Tanto quanto sei Eu nunca comprei nenhuma Não terei grande utilidade Para Esse tipo de brocas Não terei grande utilidade Para mim Mas existe ainda Também esse tipo de broca Há até brocas Em que este tipo de coisa Já vem soldada Aqui na ponta Ok Vindo soldada Se por acaso Lascar um nadinha Pode afiar Portanto Habitualmente O carboneto tungstênio Pode ser esmerilado Numa pedra verde Mas portanto Esse tipo de coisa Não costuma durar muito Estas são mais fiáveis Normalmente E mais fáceis de mudar Não são muito caras Um pouco Conforme a qualidade Mas enfim Mas onde se justifica Pode-se usar Suportes Com pontas Deste género Quanto a encabadoros Temos ainda Várias coisas Para se dizerem Este tipo de encabadoro Suponho que não é muito comum Em Enfim A quem trabalha Em quem tem um hobby Mas em oficinas Enfim Em que se trabalha profissionalmente Este tipo de encabadoro Usa-se muito Neste caso Isto é o chamado Encabador OMT2 Isto é cónico E funciona da seguinte forma Portanto Este encabadoro Há um receptáculo Para ele Portanto E esta coisa funciona assim Aponta-se a broca E depois bate-se com ela Com força No fundo Ok Dá-se uma pancada Mais ou menos seca Eu aqui não consigo Fazê-lo A broca entra ali dentro E fica presa Ora bem Esta inclinação A inclinação Aqui deste cone Portanto Faz com que Não só a partir da broca Fique bastante apertada Quando é batida Contra o cone Que recebe Como o esforço Que ela faz Para cortar Portanto A força que é feita Neste sentido da broca Para que ela possa cortar A prende Vai prendendo Sempre mais fortemente Dentro do receptáculo Da broca E portanto Isto é um sistema Muito usado profissionalmente Digamos Porque Enfim Não há propriamente Uma bucha Não é preciso apertar a broca A broca é Empurrada lá para dentro Até com alguma violência E ela fica presa E depois Para sair Há uma Portanto Há uma cunha Que entra aqui dentro E empurra esta coisa Para baixo Eu não tenho aqui Por acaso De momento Nenhuma dessas Estas cunhas Eu tenho uma lá em baixo Vou usar aqui uma chave Mas a ideia é esta Quando se faz isto A broca solta-se Ok Às vezes é preciso Meter a cunha Dar uma pancadinha Com um martelo De alumínio Ou qualquer coisa E enfim A broca solta-se Neste caso Isto não é propriamente Um veio de máquina Porque A minha máquina No meu caso Portanto A minha máquina É uma máquina R8 Portanto O veio principal É R8 Do tipo R8 R8 Quer dizer Que a minha máquina Vai receber este tipo de veio Como está aqui Portanto Isto não é mais Este veio tem aqui Uma rosca 716 Entra aqui um parafuso Portanto Isto entra na máquina É apertado E fica lá preso Ok Este que aqui está É um receptáculo MT3 Isto é um adaptador De MT2 para MT3 Ou seja No meu caso Para usar esta broca Na máquina O que é muito improvável Porque esta broca É demasiado grande Mas de qualquer forma Eu usaria este adaptador Este adaptador Iria entrar aqui Ficava preso Aqui como a broca Fica presa Neste aqui E a seguir Eu usava Portanto Colocava aqui a broca E cá está ela Portanto Ela ficava presa Desta maneira Esta é a funcionalidade Desta coisa Portanto Havendo brocas Com vários Com vários encabadores Há também vários adaptadores Enfim Com formas máquinas Etc Este é um adaptador MT2 para MT3 Este é um receptáculo MT3 Que entra num engate M8 A minha máquina é M8 R8 aliás Ora bem Portanto Quanto a encabadores Cónicos E estes são os que se usam Na generalidade Das oficinas Onde se trabalha Enfim Onde se trabalha Profissionalmente Tenho aqui ainda Duas brocas Que se chamam Brocas cranianas São brocas cranianas Eu não sei se tem a ver Com um cranio Mas de qualquer forma Estas brocas São ligeiramente diferentes Uma da outra Mas caracterizam-se Por ter uma broca piloto Portanto Começa por se abrir O fur com esta broca Esta broca Vem penetrando Num material Que se quer furar E é esta broca Que vai dar estabilidade Ao trabalho desta lémina Portanto Isto é uma serra Na verdade É uma serra circular De alguma forma Portanto Esta coisa Puxa-se para trás E a partir daí Pode-se desenroscar A lémina Propriamente tita Portanto Isto é serra Digamos assim Chama-se-lhe Broca craniana Portanto Isto trabalha desta forma Aperta-se E a seguir Aconchiga-se esta coisa E ela acaba Há de acabar Por encaixar Estas brocas Esta broca É um bocado bruta Um bocado grande Eu já cortei com ela Qualquer coisa Não sei já o que foi Mas esta broca Tem uma dimensão Esta é uma broca De 40 milímetros Faz um fur de 40 milímetros Será aparentemente 40 milímetros Ou 19, 16 Bom Isto é uma broca De marca Isto é uma broca Muito dura E ainda tem os dentes todos Portanto Eu tive cuidado Para não partir os dentes Os dentes da broca Ora Os dentes da serra Estas brocas Por vezes Partem os dentes Portanto Não é muito difícil Quando se está a furar Se se torce um bocadinho A broca Às vezes Lá vem um dente Quando vem um dente Os outros vão muito rapidamente O problema É partir o primeiro De qualquer forma Portanto Para usar uma broca destas É preciso um barbequim Enfim Um barbequim grande E por outro lado Rotando a alta Deculpa A baixa velocidade E é preciso Que a pessoa Que o está a operar Tenha força Para segurar nele É muito importante Que ele roda A baixa velocidade Porque isto por vezes Prende E quando prende Um barbequim De muita potência É capaz de torcer Um bolso a uma pessoa Portanto Digamos Isto numa coluna Vai-se usando Mas À medida que elas Tornam maiores Tornam-se cada vez Mais difícil Aguentar o coice Digamos assim Caso ela prenda Ou mesmo Fazer a força necessária Para ela cortar Às vezes É mais fácil Cortar Por exemplo Plástico Ou nylon Enfim Não é muito difícil Com este tipo de broca Matérias mais macias Matérias mais macios É possível usar esta broca Para cortar Mas de qualquer forma Todos estes dentes A atacar ao mesmo tempo É um bocadito complicado De conseguir segurar a broca Este outro tipo de broca Também craniana É um pouco diferente Porque não tem aquela Quantidade enorme de dentes Tem apenas dois Mas são dois dentes pastilhados Portanto são dois Uma broca pastilhada Digamos Portanto tem aqui Dois pastilhas Supostamente Carbonete de tungstênio Portanto elas estão aqui As duas soldadas Uma ali E outra ali Esta zona É a zona necessária Para que ao cortar As, digamos As aparas Que saem do corte Consigam sair Do local Onde está a cortar Se não ficam Digamos Dentro do sul Que ficam ali A empapar Digamos E não deixar E que Enfim Que a broca Possa avançar Portanto é muito importante Ter estes sucos Como escapatória A razão Porque este é grande E este é pequeno Eu desconheço Qual seja De qualquer forma Portanto esta broca Curiosamente Descobri agora Que esta broca Tem também Uma ponta pastilhada Ok Eu não sei Se me atreveria Com esta broca A cortar Qualquer coisa Que não fosse Sei lá Alumínio Ou aço macio Madeira corta certamente Eu já cortei madeira Com ela Esta broca Portanto estas pastilhas Eu não sei Se resistirão A qualquer outra coisa Enfim À base de cerâmicas Ou coisas assim Portanto tijolo Eu não sei ao certo Se ela poderá cortar De jogo Isto tem um aspecto Um bocado frágil A pastilha é muito pequena Está ali soldada Eu tenho a impressão Que se abusar um pouco dela Ela salta logo Ok Ela é enroscada aqui Ela neste momento Está presa Não consigo tirar Mas não fala mal Bom Ela é enroscada Aqui dentro Isto é fácil tirar E portanto Isto é uma broca Que Portanto Que supostamente Não existe Tanto esforço Como esta Porque tem apenas Dois dentes Enfim É mais uma variante Tanto esta broca Como esta Têm dois Dois Encabadores A sextavados Portanto Parecidos com Esta outra Que já não sei Onde é que ela está Esta broca de espada Que também Também tinha Um encabador A sextavado Ok Portanto isto é o que há De brocas cranianas Enfim Eu tenho aqui Uma série de brocas Evidentemente Que há mais tipos De brocas Haverá certamente Muito mais Mas eu não os conheço Finalmente Temos aqui Umas coisas Que eu não sei Muito bem Como classificar Se este rapaz Se este aqui Resolver ficar quieto Ok Vamos lá ver O que é que eu tenho aqui Isto não é exatamente Uma broca Mas trabalha Juntamente Com as brocas Isto chamam-se Em inglês Rimmers Em português Não sei ao certo o nome Não me consigo agora Recordar Não se me recordar Porém uma legenda No vídeo De qualquer forma Elas não são iguais Esta é uma rímer De Enfim De lâminas direitas Esta é uma rímer Helicoidal E esta Além de helicoidal É Uma rímer Portanto Cónica Ela é bastante Mais fina aqui Do que aqui Eu suponho Que Enfim Eu compro ela Nem sequer Cortará muito bem Ela tem os gumes Já um bocado Massacrados E a propósito De grumos Um pouco Massacrados E deixe-me dizer Que não é boa ideia Colocar brocas Numa caixa de ferramenta E metê-las na mala Do carro E andar Enfim Quilómetros Com aquilo Aos saltos lá atrás Portanto As brocas Com umas contra as outras E os fios Vão ficar feitos Num fanico Eu tenho a impressão Que foi o que aconteceu A esta Porque estes vendedores Que vende aí Pelas feiras Isto para eles É tudo ferro Eles metem isto Dentro de uns caixotes Se está a andar Portanto Se na primeira feira Isto não for vendido Na segunda Na terceira E na quarta Isto já havia jotando Que vai começando A ficar redondo Bom Mas entretanto Isto também foi muito barato Eu suponho até que comprei esta Por engano Porque ela é cónica E as hipóteses que eu tenho De usar uma coisa destas Nem qualquer coisa cónica São muito remotas Mas enfim Ela aqui está É cónica Aqui nesta zona E nesta também Portanto cá temos dois encabadores Novamente Eu suponho que estes são Encabadores MT1 Este aqui é um encabador normal Normal cilíndrico Mas tem aqui também Um suporte Um suporte quadrado Que permite meter os desandadores Como se fosse para trabalhar Com um masto de abrir rosca Portanto os mesmos desandadores Entram aqui E ela pode ser usada Nesta perspectiva Mas qual é a função desta coisa? Bom É quando se pretende Fazer por exemplo Um furo certinho Ora eu suponho que isto é de Ora eu suponho Ora bem Isto tem Isto será de 9mm Ok Não estou a medir bem Não 10mm Esta é de 10mm E é de 10mm Com uma precisão muito grande Ok Reparem 10.01 E este Enfim este peculiz Esta craveira Nem sequer é de alta qualidade Mas isto tem 10mm E é muito preciso Qual é a ideia? Quando se precisa fazer um furo Muito exatamente 10mm por exemplo Para entrar dentro desse furo Uma espécie de veia Ou qualquer coisa Não se pode fazer um furo Com uma broca de 10mm Porque a broca de 10mm Quando entra Aquilo faz o furo E a broca tem sempre tendência A alargar o furo Que faz de alguma forma Portanto E as paredes do furo De uma broca Não são Não são coisas muito homogéneas Essa é a razão Porque as brocas Têm sempre um bocadinho Menos de diâmetro Menos de diâmetro Do que aquilo que é anunciado Portanto Uma broca de 10mm De este género Teria provavelmente 9,9 9,95 E a ideia É que depois de fazer o furo Com essa broca Se usa esta ferramenta Para acabar de fazer o furo Portanto Esta ferramenta Ela é colocada Faz-se rodar dentro do furo Esta ferramenta Ela vai entrando Vai cortando E o que corta Fica muito direita As paredes do furo Ficam muito Muito direitas Portanto Com este tipo de brocas É preciso depois Meter veios Mais ou menos Calibrados Aquilo entra Com uma precisão Substancialmente grande E portanto É possível Com este tipo de coisa Fazer o acabamento Da broca Portanto Ela não é uma broca Mas também não é uma fresa É uma ferramenta Destinada A fazer o acabamento De um furo De uma broca Para que ela fique em condições Estas helicoidais Têm a vantagem De poder Por exemplo Fazer A retificação De furos Que têm escateis Portanto Um escatel É uma coisa Deste Se anda Assim Ok E portanto Quando se faz Um furo E de alguma forma Nesse furo Vai ter que haver Um escatel Ou um outro furo Enfim Que o atravessa Qualquer coisa Não se podem usar Estas coisas a direito Com estas lâminas A direito Porque depois Haveria colisão Haveria uma encrenca Danada Entre o escatel E as lâminas E então usam-se Estas helicoidais Porque as helicoidais Conseguem Digamos Passar por cima Do escatel E fazer o seu trabalho Este tipo Não consegue Estas lâminas São lâminas A direito Esta aqui É bastante fina Só tem até Duas lâminas Mas de qualquer forma Há uma variante Desta com lâminas A direita Estas duas Que eu tenho São Portanto São as duas São as duas São as duas Helicoidais Repare-se ainda Numa coisa É que esta Esta ferramenta Tem os lábios Tem o helicoide Ao contrário É que se tivesse o helicoide Como uma broca Quando nós Começávamos a meter Esta coisa no furo Ferramenta no furo Ao fazer isto Ela tentava Entrar com violência A ideia é que ela Não tente entrar Portanto Ela para entrar Vai ter que fazer Uma certa pressão Mas ela por si própria Não tenta avançar Ao longo do furo Portanto Ela vai avançar Pela pressão Que nós vamos fazer Mas não vai avançar Digamos Por iniciativa própria E desta forma É possível controlar melhor O trabalho que se está a fazer Portanto Estas Estas ferramentas São muito importantes Eu só tenho esta No caso usei Aliás Teve aí um trabalho Que ainda pensei Adquirir uma Mas de facto Ainda nunca Usei nenhuma delas Eu falei há pouco No MT1 Cá temos novamente Mais uma Portanto Mais um adaptador Este adaptador Entra neste Este é o adaptador MT1 MT2 Este é o MT2 MT3 Este é um furo MT3 Com adaptador Com entrada em M8 A minha máquina É M8 Desculpa É R8 Tenho ainda Aqui uma coisa Que eu não sei Muito bem Para que serve E que adquiri Põe um ar ou dois Aí numa feira Eu parece-me Que isto são Ferramentas idênticas A estas Mas absolutamente Minúsculas Eu vou puxar aqui A maior delas Eu não sei Inclusive se esta Não está partida Não, não está Ou pelo menos Se está partida Ainda tem um pedaço Isto é um bocado Difícil de ver Mas a impressão Que eu tenho Pois é É muito difícil Ver isto É muito pequeno Mas a impressão Que eu tenho É que isto são Rimers Portanto são Ferramentas Iguais às outras Não tenho bem a certeza Não sei qual é O ramo de atividade Que usará esta coisa Isto é um pouco Difícil ver Lá está Ok Não sei de que são feitas Não sei quem é que usa Este tipo de coisa Mas de facto Há aqui umas Muito fininhas Há uma outra Que já está partida Aqui esta já está partida Já estava assim Eu nunca as usei Nem sei para que isto serve Posso tentar medir a outra Para ver qual é o tamanho dela Qual é o diâmetro dela Esta aqui é muito fininha Eventualmente a mais fina E isto terá Novamente Três décimas e meio Ou coisa assim Não sei ao certo Não sei Ali diz 36 40 45 Não sei o que é que isto quer dizer 36 É capaz de ser 36 centésimos Não é 35 Diz 35 Talvez seja centésimos Não sei muito bem Pronto Eu tenho esta coisa Tenho aqui um aplicador Tenho aqui um aplicador ZECO Portanto ela mete-se aqui As brocas colocam-se aqui E faz-se rodar isto Portanto tudo indica Que isto é para alguma forma De coisa manual Talvez isto fosse de Orivos Não sei ao certo Comprei esta queixita Marca Muller Paris BEM Talvez valha a pena Procurar na internet O que é que isto quer dizer Passou entretanto uma noite Estamos na tarde do dia seguinte Hoje é domingo E em relação a encabadores Há ainda dois muito importantes a referir Um deles é este tipo de encabador Sextavado Eu já falei dele há pouco Que entra As buchas apanham-nos bastante bem Apertam-nos bastante bem São bons para ser apertados nas buchas Estamos a falar Neste caso isto é um macho Não é propriamente uma broca Mas estamos a falar portanto Deste tipo de encabador Que encaixa aqui Em qualquer Em qualquer dispositivo deste género E há muitos dispositivos Com esta Há muitos barbequins Muitos acessórios Digamos assim A foradeiras A parafusadoras Portanto com este tipo de engate Acontece que este parece ser o mesmo Mas não é Ok Portanto ele É bastante mais pequeno do que este Não sei que medida terá Posso medir Mas mesmo visualmente Se percebe que ele é Que ele é bastante mais estreito Do que o outro Portanto eu suponho que este terá 6mm Se a memória me não falha Não 6,37 Ok E este tem 5,60 Portanto isto não é do mesmo tipo Mas este tipo de encabador Existem famílias inteiras de brocas Com este tipo de encabador Porque é muito rápido de colocar Em ferramenta E em particular na construção civil E outros tipos de indústrias É muito importante que não se perca tempo Enfim a apertar A apertar A apertar luchas Há ainda um outro tipo de encabador Que eu não tenho E que também é muito usado Na construção civil E em outras indústrias Que é o encabador De engate rápido Mas eu não tenho esse tipo de Portanto de encabador aqui Não tenho esse tipo de De variante Trata-se de uma variante Que permite colocar rapidamente Portanto aquilo tem um mecanismo De fixação Habitualmente estes não têm nenhum Mecanismo de fixação Além de um pequeno Ímã que está no fundo Deste furo Portanto ele quando entra Chega ao fim E há aqui uma altura Em que o ímã o puxa Ok Portanto ele está preso Apenas por isso E não cai Porque o ímã não deixa cair Mas por exemplo Se houver alguma força Um pouco maior Que o puxe para fora Ele salta Mas existe um tipo de Portanto esse outro tipo de encabador Não sai com duas cantigas E portanto é preciso É preciso fazer força Sobre um determinado mecanismo Que existe No local Onde habitualmente Existe a bucha Para permitir soltá-lo Portanto isso por exemplo É muito usado Em brocas Para maçonaria Para aparecimentos Tijola Esse tipo de encaixe É muito usado Nessas circunstâncias Eu não tenho nenhum Ainda em relação A brocas cranianas Existe uma outra variante Que eu também não tenho Que é uma craniana Aparentemente de alta precisão Bastante cara E que é usada Especialmente na metalomecânica Portanto esse tipo de Digamos que é um tipo De craniana De alto desempenho Ok Eu não tenho Mas gostava de ter Existem ainda brocas Chamadas brocas escalonadas Que são brocas Enfim São relativamente boas Para fazer furos De apreciáveis dimensões Em metais habitualmente Mais macios Como o alumínio Suponho que aquilo Para usar em ácido É um pouco mais arrevesado Mas enfim Elas estão por aí à venda São boas para plástico Etc Enfim É uma variante de broca Que se pode usar Normalmente para Para chapa fina Ou metais De espessura Não apreciável Nas madeiras Há ainda Umas quantas variantes Que eu também não tenho Mas que Enfim Eu suponho Que a carpintaria Usa com frequência Uma das variantes De broca De carpintaria É uma variante Em que uma Em que se pode Digamos Afinar Uma lâmina Que Permite Fazer furos Com diferentes diâmetros Ok Eu já tive Uma dessas Uma coisa parecida Com essas Mas não sei Que é feita dela Portanto Não posso mostrar Há ainda brocas Para cortar vidro São habitualmente Brocas diamantadas Mas não tenho Também nenhuma Nem um caso Nem outro Tenho uma espécie De fresas pequeninas Diamantadas Mas não são Propriamente brocas Quanto aos materiais Que Enfim De que são feitas As brocas Existem as brocas De diássio carbono Das quais Eu suponho Que esta aqui É um exemplo Existem Eu suponho Que esta também É diássio carbono Muito embora A ponta Seja tungstênio E o que interessa Neste caso É a ponta Não é o suporte Provavelmente dito As restantes Que eu tenho aqui Suponho Portanto Esta deverá ser Também diássio carbono Não vejo Mais nenhuma Que não seja Eventualmente Dássio rápido Esta aqui Talvez seja Dássio carbono Não tenho a certeza Dássio carbono É um pouco mais macio Um pouco mais barato Mas a diferença De preço Regra geral Não justifica No que respeito Aos materiais De que as brocas São feitas Portanto Temos ainda Uma variante Bastante importante Que é a variante De tungstênio Portanto Tungstênio sólido Esta é uma fresa Não é uma broca É uma fresa De tungstênio sólido Distingue-se Das brocas Mas calmamente Distingue-se das brocas Habituais De dar-se rápido Porque ela terá talvez O dobro do peso Portanto Isto é um material Muito denso E quando se pega Numa broca De tungstênio Percebe-se Que de facto Está na presença De qualquer coisa Que pesa bastante Também há uma variante Da qual eu não sei Grande coisa Mas Novamente Isto é uma fresa De tungstênio Mas que tem depois Aqui um tratamento Qualquer Com outros elementos Que lhe dão Determinadas características Isto é uma fresa De cabeça redonda Que eu nunca usei ainda Enfim Isto é material De alta qualidade E eu só uso Adquiri Porque consegui Comprá-las Basicamente Ao preço das outras De outra forma Isto estaria fora Das minhas possibilidades Temos depois Também nos brocas Evidentemente Neste caso É da S-Rap E também há aqui Um tratamento qualquer Com um elemento Eu não sei qual é Suponho que é Algo à base de titânio Mas não tenho bem certeza Mas enfim Há uma série de variantes E isto aí É um mundo De possibilidades E a ideia Em regra geral Destes tratamentos Que se dão Ou destas coberturas Que se aplicam Às ferramentas de corte A ideia geral É que elas Se mantenham mais tempo Afiadas E possam trabalhar melhor Com menos esforço E finalmente Voltando às brocas Mais habituais Esta broca Como eu Enfim Já mostrei Esta broca Mas existe toda Uma variedade De brocas esquerdas Portanto estas brocas Habitualmente trabalham Rodando para este lado Mas existem depois Brocas que trabalham Rodando ao contrário Essas brocas Eu suponho Que não Não lhes conheço Muita utilidade Mas sei que por exemplo São boas Para extrair Parafusos Que se partiram Dentro do local Onde estão Enroscados São particularmente Úteis para isso Não sei se terão Outras utilidades Mas suponho Que eu já vi Enfim Em várias ocasiões Pessoas a usarem Esse tipo de brocas Eu não tenho Nenhuma delas Portanto não posso Pronunciar Muito sobre Sobre a qualidade Delas Ou sobre a forma Como funciona Este vídeo Já vai longo Agradeço A atenção Que me dispensaram E a companhia Que me fizeram Agradeço 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 Obrigado.